Os deputados estaduais já aprovaram em primeira votação uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que restabelece o direito deles às emendas parlamentares, o que estava anulado por uma decisão judicial. Com isso, os 24 deputados terão direito a 1% do orçamento total de Mato Grosso, o que daria mais de R$ 5 milhões para cada um, para que indiquem obras em seus redutos eleitorais. Para isso, não tem problema de quórum, todo mundo comparece para votar. Mas essa moeda tem um outro lado. Na mesma Assembleia Legislativa, as sessões estão sendo esvaziadas. E isso está ocorrendo por um motivo bastante interessante, ou pelo menos um dos motivos. A intenção é trancar a pauta e não votar matérias importantes, como a lei do orçamento, por exemplo, porque as emendas dos parlamentares não estão sendo pagas pelo governo. São os dois lados de uma mesma moeda. Quando as emendas são pagas, tudo é uma maravilha. Quando elas não são pagas, o bicho pega. Mas esse problema não acontece só lá no Poder Legislativo Estadual. É a mesma coisa na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Câmara dos Vereadores aqui de Cuiabá e por aí afora. E isso precisa acabar, porque a função do deputado, do vereador, do senador, não é fazer obras. A missão dele é legislar, criar leis importantes, além de fiscalizar o Poder Executivo. Mas, quando não estão pagando as famosas emendas, ou melhor, quando pagam as emendas, não tem fiscalização nenhuma. Eles só votam sim, ou melhor, só dizem amém. E esse aí é o famoso toma lá, dá cá. Os deputados federais indicam as obras para os estados e os estaduais fazem o mesmo nos municípios. E aí são os prefeitos que escolhem as empreiteiras com licitações recheadas de transparência. Ou não é assim? A emenda parlamentar é um daqueles instrumentos que possibilita o que eles costumam chamar de governabilidade. E ninguém fica vermelho. Há uns anos atrás, um famoso deputado federal, que ainda está na ativa e que comanda com mão de ferro o partido dele, aqui no Estado, deu a própria versão para esta prática parlamentar, fazendo uma pergunta e dando a resposta. Abre aspas. Você sabe para que serve isso? É que sem emenda não tem merenda. Fecha aspas. Bom, mas isso já deve ter mudado.